Sejam bem vindos, se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. As coisas começaram a melhorar entre Alil e Zeynep. Mais precisamente, Alil passou a tratar bem Zeynep. Alil agora percebeu seu erro. Mas não demorarei muito para dizer que é óbvio que Alil está apaixonado por Zeynep. Mas ele não consegue acalmar sua raiva e expressar plenamente seus sentimentos. Está tudo bem se ele não disser de qualquer maneira. Por que estávamos tão cansados do tormento de Alil para Zeynep? Quando ficou claro que Zeynep era inocente, Alil se arrependeu do que fez com ela. É claro que, como sempre, ele não contou isso a ela. Quando Zeynep e Alil chegam à mansão, Zeynep está inconsciente. Alil abraça com seus braços fortes e a leva para dentro. Zeynep, por outro lado, enlouqueceu ao ver Zeynep nos braços de Alil. Mas Alil não lhe dará ouvidos. A última vez que ele disse a Zeynep, não interfira novamente em meus assuntos. Mas Zeynep continuará a envenenar Alil como uma cobra. Quando Alil entra na mansão, ele leva Zeynep para seu quarto e a coloca na cama. Depois que Alil o colocou na cama, ele imediatamente ligou para o médico. Quando Zeynep vai para a cama, ela recupera o juízo e quer sair da cama. Mas Alil não o deixa levantar. Zeynep diz que não, não vou incomodá-lo. Mas Alil segura seus ombros e diz que está tudo bem. Alil está tentando aliviar sua consciência sendo gentil com Zeynep. Depois que Zeynep recupera a consciência, sua mãe e irmã vão até Zeynep. Tulai culpa Alil pela situação de Zeynep. Ele pergunta a Zeynep que isso aconteceu por causa de Alil, certo? Mas Zeynep imediatamente protege Alil e diz que ele cuidou de mim a noite toda. Eles estão muito surpresos com esta situação. Eles sempre viam Alil tratando mal Zeynep. É por isso que esta situação foi tão surpreendente para eles. Mas Songul ouviu a conversa e entra no quarto com raiva e tenta tirar Zeynep da cama. As pessoas de lá não entenderam o que aconteceu. Mas então Alil entra. Zeynep já se recuperou. Ele quer voltar ao trabalho novamente. Depois disso, ele continua a prejudicar Songul Goyan. A mulher está literalmente envenenando o próprio sobrinho. Zeynep, por outro lado, tenta ajudar Goyan o máximo que pode. Songul não quer que a Zeynep e Goyan se dêem bem como este. Alil continua a confundir Zeynep para que ele fique com raiva dela. Alil, por outro lado, sempre acredita em Songul. Depois do que Songul disse, Alil liga para Zeynep e diz, não quero que você se interesse por Goyan de agora em diante. Zeynep não conseguia entender porque Alil disse isso. Ele até diz para si mesmo que é assim e aquilo, não consegue entender. Embora Goyan esteja muito chateada com a situação, ela não pode fazer nada. Mas Goyan compreende agora que estes acontecimentos não são uma coincidência. Songul até percebeu que ele estava ouvindo à porta dela. Goyan agora entenda que essa tia dela é má. É por isso que ele acordará Alil constantemente. Mas não sei se Alil irá ouvi-lo. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.